terrorismo. E a repórter Paula Bittar tem mais detalhes. Exatamente, o projeto do executivo, ele tipifica o crime de terrorismo de acordo com o relatório apresentado pelo deputado Arthur Maia. Ele prevê pena de 12 a 30 anos de prisão para o crime. Agora vamos ouvir o deputado Ivan Valente. Ele vai ter um objetivo central, que é criminalizar as manifestações sociais e populares. Esse é o objetivo central, porque, na verdade, todos os outros crimes aqui previstos, usar, ameaçar, transportar, guardar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, etc., depredar, saquear, etc., já estão previstos no Código Penal. Então, na verdade, senhor presidente, o que nós temos aqui o que nós temos aqui é uma ordem para ampliar isso. Eu quero dar um exemplo aqui de 2013, onde dois cidadãos, participantes das manifestações de 2013, particularmente, o funcionário da USP, Fábio Idec, ficou preso quase três meses na prisão de Tremembé, porque ele portava um recipiente parecido com uma bomba, que era simplesmente um recipiente de um achocolatado Nescau. três meses de cadeia. Não foi processado, não foi condenado a nada. Isso foi em 2013, senhor presidente. Em segundo lugar, o artigo, parágrafo segundo, do artigo segundo, que diz que não serão considerados as terroristas, as condutas de movimentos sociais, sindicais, religiosos, fascistas, na verdade, não conseguem barrar o processamento. A pessoa será processada, embora mais tarde a justiça possa não condená-la, que é isso que está acontecendo aqui com esses cidadãos que ficaram três meses presos. Por isso, senhor presidente, nós entendemos que é preciso mostrar que é desnecessário a tipificação de condutas já previstas e, portanto, a legislação penal já cobre isso em vigor no nosso país. O que vai acontecer é que eles vão uniformizar as penas de 20 a 30 anos para pessoas que participam de qualquer tipo de movimentação. Então, nós estamos aqui para dizer, e o pessoal fala em alto bom tom, o que se quer é criminalizar os movimentos populares e sociais com essa proposta. Concluiu, deputado? Conclui, por gentileza, rapidamente. Só queria concluir com isso. Eu acho que se a proposta tivesse alguma necessidade imediata, o que nos deixa perplexos, senhor presidente, é por que a motivação para essa questão é a Olimpíada de 2016, porque nós estamos debaixo de manifestações de rua no Brasil hoje, de todo canto, com a maior diversidade ideológica. Já tivemos em 2013, e eu peço o voto dos deputados para que a gente retire de pauta esse projeto, porque o Código Penal brasileiro já dá conta de constituir crime para essa questão, que nós repudiamos atos de vandalismo e etc., mas não podemos criminalizar movimentos sociais.